Galera, a população ficou louca. Uns estão matando os outros. Olha lá, olha lá. Olha isso. O que está acontecendo, cara? Meu Deus. Olha lá, cara. O que é isso, velho? Olha isso, olha isso. Vamos sair da cidade, vamos sair da cidade. Olha isso, cara. Está todo mundo louco. Está atirando em mim. Sai, 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 sai. Meu Deus, meu Deus. O que está acontecendo, velho? Vamos embora, galera. Vamos sair da cidade. Olha aí, as pessoas estão malucas. O que é isso, velho? Olha isso. Não! Não! Galera, se passou anos, depois do que aconteceu em Los Santos, saímos de lá e sem saber o que estava acontecendo, pessoas desaparecendo e outras se matando. A gente veio para cá, para um lugar mais seguro. Como vocês podem ver aí, olha. Foi a que a gente construiu essa casa. E é aqui que nós estamos vivendo. Vamos deixar a nossa casa aí. O lugar não vem ninguém, mano. Ninguém, 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 mano. A gente precisa sair daqui. A gente precisa sair daqui e encontrar alguma coisa para comer. Na verdade, vai caçar, né? Sobe aí, sobe aí. Vambora. Opa! Tem uma pessoa ali, galera. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém. Ninguém. Ei! Ei, tudo bem? Tudo bem? O que é isso? O que aconteceu, mano? São infectados. Agora tudo faz sentido. O que aconteceu lá em Los Santos. Foi alguma infecção. Meu Deus, meu Deus. O que está acontecendo, cara? Sai, 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 sai. Agora eu consegui passar. Meu Deus, o que aconteceu, galera? Caramba! Como é que essas pessoas chegaram aqui, velho? Eu sei empreender nesse local e nunca vi ninguém. Galera, o que está acontecendo? O negócio é o seguinte, mano. Eu vou para Los Santos, velho. Eu vou para Los Santos. Bora para Los Santos, bora para Los Santos. Vamos ver o que está acontecendo lá. Galera, estamos chegando aqui em Los Santos. Como vocês podem ver aí, o caminho está livre. Não estou vendo ninguém, velho. Olha os prédios, cara. Que isso? Mano, olha isso, cara. Olha como é que está. Virou uma selva, mano. Olha lá dentro. Caraca, que louco, mano. Caraca, olha isso. A invasão de plantas aqui, velho. Você tem que se cuidar, cara. O que tem aqui? O que tem aqui? Mercenários, mercenários. Olha ali, mercenários, velho. Mano, o que é isso, cara? Eu acho que eles não me ouviram. Eles não me ouviram, eles não me ouviram. Mano, olha a cidade, cara. Eles não me viram, galera. Eles não me viram. E aí? Você se escoa com os nossos pedidos. Ih! O que é isso? Ih, caramba. Não tenho nenhuma metralhadora, mãe. Complica. cadê os caras ali 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 eu vi vi primeira pessoa também é tenso em caramba o zumbi aqui caraca cidade está tomada e você como é que não vê um zumbi aqui e mais tem mais ali no meio no meio não tá morta morto ali ali tem mais caraca tem mais um ali 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 mano tem muita planta aqui cara toma aí otário não descer lá não descer lá tem mais cara ali 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 subi que subi que o mundo joelho só mais um galera não deve ser arma deve ser uma coisa boa que eles têm descer aqui tem que descer aqui caraca olha a cidade mano que coisa absurda vou pular aqui mesmo vou pular aqui mano o ali é o airdrop ali ó espero que tenha metalhadora mano meu deus como é que vai lá eu sou com os zumbis são comendo a carne do soldado mano pegamos será que os carros deles estão funcionando caraca agora tem metralhadora agora tem metralhadora olha isso os zumbis comendo olha isso eu eu hein pegamos o que tinha que pegar sai satanás ruim caraca doido que que aconteceu na cidade mano olha isso que tipo de infecção foi essa velho deixou a cidade toda toda cheia de mato olha que a vai da frente caramba olha isso nossa mano olha os prédios aqui ó o meio vai da frente diabo mano eu vou lá na casa do michael depois no próximo vídeo a cidade tá toda caraca doido olha lá tá parecendo o de lesta vans velho o acus fungo entrou nos prédios olha lá o mesmo bem que ali ó bom galera seguinte eu vou tentar me esconder aqui esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não sei o que aconteceu com los santos duro é achar um lugar para ficar aqui mano tem que tentar achar um aí se gostou já sabe clica no gostei compartilha se inscreve no canal vou tentar arrumar um lugar aqui para ficar olha tem uns carros ali ó olha isso mano todo cheio de mato bom fui tá